A União de Vereadores de Santa Catarina promove em Florianópolis mais uma edição do Congresso Estadual de Vereadores. Durante três dias, legisladores municipais de todas as regiões de Santa Catarina assistem a palestras sobre diferentes temas, como moralidade e ética na administração pública, combate à corrupção e o papel das comissões de mérito. Para o presidente da Uvesc, o vereador de Hervaldoeste, Adelar Provence, o principal objetivo do Congresso é promover o fortalecimento das câmaras municipais. A Uvesc, como entidade representativa do Estado de Santa Catarina, entende que o poder legislativo municipal é um dos poderes mais importantes da nossa sociedade, até porque os senhores vereadores estão no dia a dia com a população dos municípios. Nós precisamos capacitá-los, precisamos fortalecer as câmaras, os vereadores, para que eles possam fazer o trabalho, o grande desafio que eles têm no dia a dia nos seus municípios de qualidade. O evento é realizado anualmente na Assembleia Legislativa e também é uma oportunidade para os vereadores se capacitarem e trocarem ideias. O objetivo é fazer com que os municípios tenham representantes cada vez mais qualificados e que a população ganhe com isso. Eu que fui vereadora por duas vezes participava muito desses eventos porque nós precisamos cada vez mais qualificar o parlamento municipal, parlamento de uma forma geral e esses encontros eles servem para construir a informação, o conhecimento, a reflexão sobre os temas e o papel do vereador, porque o vereador é a autoridade mais próxima do cidadão. Então, quando alguém tem um problema num bairro, numa comunidade, lembra sempre do vereador que votou. Então, acredito que esses momentos eles são fundamentais para qualificar a atuação e também conectar com os temas que estão colocados na atualidade. Música Música